Vladimir não realizou o recadastramento da biometria. Ficou impossibilitado de votar e agora veio pagar a multa e regularizar a situação. Porque meu título estava cancelado, porque eu não fiz a biometria. Aí agora você aproveitou o dia seguinte logo para me justificar. Sim, isso. Como é que foi o atendimento? Foi normal, comum. Fiz a procedência que tinha que ser feita. Pagar a isenção, porque eu não tinha justificado. Aí foi isso. Já a Nauane não precisou pagar a taxa de R$ 3,00 cobrada em Salvador. Ela teve um justificativo maior. Estava fora do domicílio eleitoral. Eu moro em São Paulo. Sou de São Paulo. Você não votou em nenhum dos turnos? Não, em primeiro e no segundo. Como foi o procedimento aqui? Ela falou para mim assinar um termo de coisa que eu não estou trabalhando e deu baixa. O procedimento para justificar a ausência do voto é simples. Ao chegar aqui na sala do setor de protocolo do TRE, o cidadão vai informar se pretende preencher o formulário anexado a um documento de justificativa ou se vai justificar apenas pagando a multa. O primeiro turno foi um tempo de espera estimado em três horas. Então, aquele tumulto todo, eu não quis ficar aguardando todo esse tempo para poder estar votando. O testamento foi todo esse. Na Bahia, 21% dos eleitores não compareceram às urnas no segundo turno. A assessoria de comunicação do TRE Bahia tirou algumas dúvidas do cidadão e também falou da importância de estar em dia com a justiça. O cidadão eleitor que não votou no primeiro turno tem até o dia 7 de dezembro para justificar. E quem não votou no segundo turno tem até o dia 27 de dezembro para justificar. São 60 dias a partir da data do pleito. Qual a diferença? A justificativa que ele traz no documento e tem outro também que ele tem que pagar? Explica essa diferença. Para a justificativa, ele tem que fazer um requerimento ao juiz eleitoral, que pode ser feito aqui na central de atendimento e em qualquer posto de atendimento do TRE. E além do requerimento, ele precisa anexar o comprovante daquilo que ele está alegando. Por exemplo, se ele disser que está doente, ele tem que anexar um atestado médico. É importante lembrar que cada turno é uma justificativa diferente. A justificativa não tem prazo, ele pode justificar quantas vezes ele quiser. Agora, se o eleitor não justificar ou não votar em três eleições consecutivas, ele terá o título cancelado. Então é só esclarecer tudo com a justiça, né? Não importa se ele votou ou não justificou, o importante é estar comparecendo. Exatamente. O importante é que o eleitor regularize sua situação eleitoral, porque aquele eleitor que tiver a situação eleitoral irregular tem algumas consequências, como por exemplo, não pode renovar o passaporte, pode ter alguma restrição no CPF. Então é interessante que o eleitor tenha a sua situação regularizada aqui na justiça eleitoral. É importante lembrar que pode fazer também pelo site, né? Principalmente para quem mora fora. Exatamente. Nós temos no nosso site www.tre-ba.jus.br O nosso sistema justifica, que é um sistema que a pessoa pode requerer a justificativa online.